E nós temos mais valor a tirar se a gestão das infraestruturas dos três modos de transporte tiver articulação institucional para poder ter otimização funcional. Entendo que este é um passo da maior importância que outros países já deram, nós temos sempre aquela lógica do individualismo institucional, que nos custa imenso durante todos os dias, mas que precisamos de alterar, sabendo que é uma revolução institucional delicada, mas que a evidência da sua importância é também cada vez mais forte para todos nós. E com esta nota passo à segunda intermodalidade que eu queria referenciar, que é a das instituições. E a das instituições, em primeira instância, aquela que os municípios estão a fazer. A fazer já bastante, mas têm muito mais para fazer, que é ajudar ao fortalecimento da escala regional. A escala da região centro precisa de um contributo mais forte da escala municipal. E um dos contributos mais fortes que temos dado, já com um passo relevante, mas que temos que dar muito mais, é ao nível da intermunicipalidade, é ao nível de dar fortaleza política, coesão funcional, que se faz nomeadamente pelos elementos de projetos de escala intermunicipal, naquele que são os desenhos, o desenho atual das comunidades intermunicipais, e aquele que poderá vir a ser um desenho ajustado àquele que temos, que tem algumas disfunções na totalidade da região centro, a pretexto, a bom pretexto, de organizarmos melhor esse desenho para sermos mais competitivos na conquista dos fundos comunitários do quadro 2014-2020. Entendo isto como fundamental, sabendo que a região de Aveiro é considerada, e bem, por ser verdade, no todo nacional e na região centro, um dos melhores exemplos de coesão entre 11 municípios dentro do programa intermunicipal, de trabalho ao nível dessa escala, de dimensão financeira de projetos em desenvolvimento em várias áreas ao nível dessa escala, com ganhos relevantes, e com aquela nota cultural que aprendemos com facilidade, quando nos dedicamos com profundidade a essa causa. A lição de que um município que se dedica muito e que investe na dimensão intermunicipal não está a diminuir a sua importância e a entregar uma parte da sua soberania a outro, não. Esse município que faz essa aposta está, além de ganhar e de continuar a ganhar e fortalecer a sua dimensão histórica, política e cultural municipal, está a ganhar uma nova força, uma nova capacidade, uma nova dimensão para ter competência de fazer desenvolvimento, que é aquela que é possível com a escala intermunicipal. Este é um caminho que temos feito, mas este é um caminho que temos que fazer muito mais naquilo que respeita à ambiência municipal e intermunicipal. E, obviamente, na escala da região, com um trabalho que entende que deve ser diferente desta vez no que respeita à região centro e às lideranças infelizmente frágeis no que respeita à sua dimensão política ou representativa, mas felizmente competentes naquilo que respeita às instituições no seu corpo técnico e no seu corpo de dirigentes, gostando eu de referenciar em primeira instância e como não pode deixar de ser a nossa Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e outras entidades, uma delas que está a viver, ou que poderá vir a estar a viver brevemente, para ser mais rigoroso, um momento de reforma que pode ser também um momento importante de crescimento da coesão da própria região centro, que é a nossa entidade regional de turismo do centro de Portugal, pela agregação dos absurdos polos turísticos da Serra da Estrela e do Oeste e de Liria Fátima. E, portanto, que nós possamos, pela vida destas regiões, fazer um trabalho diferente. E a nota que queria deixar hoje apenas desse trabalho diferente é fazermos as coisas de baixo para cima. E fazermos as coisas de baixo para cima é para que, na construção das nossas propostas, na construção do nosso plano de desenvolvimento regional, na construção do nosso quadro de financiamento de projetos, que não haja alguém que define os eixos, as táticas e os grandes objetivos. E depois lá vamos todos a correr com a adaptação dos nossos interesses às grandes definições, quantas e quantas vezes desajustando completamente o cumprimento dos grandes e bons objetivos definidos. A lógica é fazer exatamente ao contrário. É pormos a escala pequena a pensar primeiro. É pormos a escala pequena a somar-se para que sinta que é parte de uma escala maior. E aí, quando chegarmos ao fim do desenho e tivermos a escala maior construída, garantidamente que essa escala maior vai ser muito melhor utilizada porque todos nós, setor gestor, setor público e privado, fomos parte da sua construção. Na minha modesta opinião, um dos erros mais graves da nossa democracia, hoje a passar um momento da maior delicadeza, e na minha opinião a maior delicadeza não é financeira, é da sua cultura cívica, tem a ver com este erro capital da nossa democracia, que não investiu na descentralização como modelo de mobilização maior dos cidadãos para a casa, para as causas da gestão pública, mas que entendeu que o país tinha que ser governado por um rapaz muito inteligente, que sabem imenso de contabilidade, mas que se esqueceram que não são mais inteligentes do que os outros, e que há tantas e tantas coisas da gestão de uma família, de uma escola, de uma empresa, de uma junta de freguesia ou de uma câmara, que eles não sabem, e obviamente não têm de saber, porque ninguém tem de saber de tudo. É por isso que as organizações existem, que as estratégias de eficiência coletiva são importantes para potenciar as competências que cada um tem, e no somatório, termos um bom resultado. E nas instituições, uma chamada também ao trabalho, neste sentido, desta minha perspectiva, das empresas privadas e do seu tecido associativo, que têm aqui um papel da maior importância, no mesmo procedimento de se desenhar aquilo que queremos, de olharmos para o futuro e desenharmos aquilo que queremos.